Já classificado contra uma ponte preta sem nenhum objetivo no campeonato, o Palmeiras entrou em campo já pensando nas quartas de final, e com uma escalação bem diferente. Por conta de convocações, suspensão, lesionados e até jogadores pendurados, o treinador não tinha muito o que fazer. Zé Rafael jogou aberto pela esquerda. Sempre pedido pela torcida, ele teve espaço. Quando a bexiga não atrapalhou. Mesmo assim, conseguiu mostrar serviço para o chefe. A ponte ameaçou com o Matheus Oliveira. Depois Tales. Lucas Lima ainda buscando o melhor desempenho, quase achou o ângulo nessa bela jogada. O Coringa Tiago Santos foi volante e depois zagueiro. Ele e o lateral Diogo Barbosa eram os pendurados da partida, mas não receberam o terceiro amarelo. Então, todo mundo liberado para a sequência do campeonato. E se a partida era um teste de Felipão? Para observar jogadores pensando em titularidade daqui para frente, quem melhor aproveitou foi Rafael Veiga. Ele entrou no segundo tempo e definiu a vitória. Na primeira tentativa, um drible em dois marcadores pela ponta esquerda, mas a jogada não teve continuidade. Ele não se abateu. Na cobrança de falta, a bola foi na barreira, mas a insistência foi premiada. Acompanhe a jogada. Lucas Lima lançou Diogo Barbosa, que cruzou. Léo Paz sustentou. A bola foi parar na direita para Felipe Pires. Novo cruzamento. E então Veiga, como centroavante, cabeceou na trave e no rebote empurrou para a rede. Dono da melhor defesa do estadual, com apenas cinco gols sofridos em 12 jogos e a segunda melhor campanha, apenas atrás do Red Bull Brasil, o Palmeiras vai enfrentar o Novo Horizontino nas quartas de final, com a primeira partida fora de casa. Agora muda tudo.